Oi pessoal do YouTube, sejam todos bem-vindos ao canal Segredos Revelados. Hoje estaremos trazendo para vocês o acontecido em 1986, um fato que ficou conhecido como a noite oficial dos discos voadores. Vejam agora a reportagem passada na época pela Rede Globo de televisão, para vocês poderem entender o que aconteceu nessa data. Mas antes, deixe seu like, aqueles que não são inscritos inscrevam-se no canal e toquem no sino de notificações para estarem recebendo notificações de novos vídeos. Só assim poderemos manter vocês sempre atualizados de nossos novos vídeos. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de três horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detetado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detetaram vários objetos não identificados. Às oito e meia da noite, um ponto luminoso é avistado pelo controlador de tráfego aéreo na torre do aeroporto de São José dos Campos, São Paulo. Um avião Xingu da Embraer se aproxima para pouso e o controlador pergunta ao comandante. Você está vendo o ponto luminoso? O Xingu confirma um avistamento, muda a rota e tenta se aproximar do OVNI. Quem estava no comando do avião era o coronel Osiris Silva, que voltava de Brasília depois de tomar posse como presidente da Petrobras. Eu vi um objeto luminoso no espaço, parecia um astro normal, mas voei na direção dele. E após cinco, seis minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer, perder a intensidade e o brilho. Nove e quatorze da noite. O controle de radar de São Paulo registra sinais sem identificação. Nove e vinte. O controle aéreo em Brasília confirma a presença de objetos voadores não identificados. Dez e vinte e três. O primeiro Jato F-5 decola da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Ele carrega armamento de guerra pronto para ser acionado. Dez e quarenta e cinco. O radar da base aérea de Anápolis, em Goiás, detecta sinais no radar. Um Mirage, também armado, decola em busca dos OVNIs. Onze e quinze da noite. O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação avista um ponto luminoso e começa a perseguir o objeto voador não identificado. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. Onze e dezessete. Mais um Mirage decola da base de Anápolis para perseguir os objetos. Onze e vinte. O caça F-5 recebe pela primeira vez um sinal no radar de bordo, confirmando a presença do objeto não identificado à sua frente. Onze e trinta e seis. O terceiro Mirage sai da base de Anápolis, mas não consegue contato visual com os OVNIs. Naquela noite, cinco jatos da Força Aérea foram acionados e retornaram sem conseguir se aproximar dos objetos. Os radares do Sindacta, em Brasília, registraram um total de vinte e um sinais desconhecidos no céu do Brasil. Tem alguma coisa aqui no setor do OVNIs com o Inverno? Um farolzinho, um farolzinho? Eu estou olhando mesmo e isso está parado. Quem sobe bem, derrubar para a direita e para a direita. Está paradinho, né? Estou olhando, não é a estrela, não. É um farolzinho. A olho nu parecia um avião. Quando coloquei no binóculo para observar, é que eu vi que ele era extremamente cintilante, multicolorido. Tinha vermelho, azul, branco, lilás, um monte de cores. Uma certa predominância do laranja, mas ele era muito bonito. O controlador pediu ao avião Xingu para tentar avistar o objeto. Eu expliquei a ele onde estava o objeto, pedi a ele que se ele tivesse avistamento, ele me informasse. Tem uma doença, não é visto? É sim, acima. É sim, nós temos a ponta vista. Ele está invisível, poderia se inscrever? Olha a senhora grande. O controlador em São José dos Campos avisa ao controle São Paulo que o Xingu está perseguindo o óbito. Próximo de São Paulo, já da região do radar, esse objeto simplesmente desapareceu do radar. O Xingu também perdeu o contato visual com ele. Estou vendo os trens agora, estou tranquilo. Mas parei com os trens, mas o radar não pega os trens, sim. Você observa alguma mudança escura, alguma noite? Hoje em dia. Aí você, né? É, eu, rapaz, eu não sei. Pra mim, olha, aqui parece uma estrela, mas pode ser um ponto de pôr. Por que, nossa, isso é vermelho, amarelo, branco. Mas eu não vou se pôr. Pô, tão barato daqui, deve ter uns carros por aqui já, pelas contas que eu tô fazendo aqui. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu pensava que eu vou ficar doido. Porra, rapaz, estou arrepiando, meu irmão. Só dois pontos brancos, afastados, mais baixos. Estou entrando no alinhamento da pista. Além da cidade. O controlador Sérgio Mota da Silva faz uma revelação surpreendente. Ele tentou fazer contato com os OVNIs usando as luzes de balizamento da pista de pouso. Se eu aumentava o brilho do balizamento, das luzes do balizamento, aliás, eles se afastavam. E se eu diminuía a intensidade das luzes do balizamento, eles se aproximavam. Pareciam responder de modo inteligente aos sinais que eu fazia com as luzes da pista de pouso e decolagem. O controlador Sérgio fala com o controle aéreo em Brasília. Fala, Brasília. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Fiscos Voadores. Dá uma loucura isso aqui, cara? Pô, acho que eu pude ver que um fervo de cor o tempo todo, vermelho, amarelo, azul, de lá. Era aquele fisco de monte de cores. As ocorrências terminaram já perto do nascer do dia, pelas quatro e poucos, cinco horas da manhã. Os últimos objetos foram vistos. Como é que está? Vamos lá, hein. Vamos lá, pai. Isso aqui é um fisco de novo. E agora? Como é que está? Agora eu não cheguei aqui mais novo. E tá? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Pois é, tio. Ah, pai? Não, 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 não. Pois é, tio. Eu tenho contato. Confio? Vou em contato. Júdite significa que o alvo está no radar. Ou seja, o piloto pode atirar se for autorizado pela defesa aérea. Mas neste momento, o alvo se afasta em alta velocidade. O capitão Viriato falou sobre a incrível velocidade dos OVNIs numa entrevista ao Fantástico. Essa aceleração, o radar de Brasília chegou a pegar na época de defesa aérea, deu aproximadamente mais química. Isso aí daria em plano de 15 mil quilômetros por hora. 15 mil quilômetros por hora é uma velocidade muito acima dos jatos mais rápidos do mundo, que chegam no máximo a 4 mil quilômetros por hora. Um documento confidencial do Comando de Defesa Aérea de junho de 1986 concluiu. Os objetos produziram ecos nos radares do sistema de defesa e também nos jatos que perseguiram os OVNIs. Houve contato visual dos pilotos. Os objetos atingiram velocidades supersônicas e mostraram capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco. E a principal conclusão do relatório. Os fenômenos são sólidos e refletem inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação. Não foi possível identificar a origem dos objetos. Inexplicável do nosso ponto de vista tecnológico à época e mesmo ainda hoje. Brasília? Boa noite e bem-vindo ao Festival dos Ciscos Voadores. Oi pessoal, obrigado por terem assistido o nosso vídeo e deixem um comentário para nós. O comentário de vocês é muito importante para nós. Terem assistido o nosso vídeo e deixem um comentário para nós. Apoia? 9. 8.